Fala galera aqui quem fala com vocês sou eu fadikishank de novo e hoje eu vou trazer para vocês um app famoso snapchat ó vou testar em mim ó e olha só vou usar isso aqui vou tirar uma foto e segurei para fazer o vídeo ó galera não 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 galera isso ficou horrível ó parece a babuca agora galera eu sou cachorro ó BMX snapchat que é chua não não galera não vou mandar isso não ó fiquei gato assim de cachorro tô lindo de cachorro galera esse vai ser um vídeo pequeno ele que é grande não dá não não é galera tá muito lagado esse snapchat agora eu sou menina ai minha boca tá roja galera que é isso meu está lindo tô lindo também parecendo um menino agora tô parecendo um gato ó isso galera ó galera eita hora música não não quero mais essa música não não esquece de agora deixa eu tirar até uma foto meu tô parecendo agora menina ó 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 Galera, vou deixar o vídeo por aqui Mas primeiro, eu vou pegar mais uns Negócios Que eu achei que tem como Pegar Cadê? Desculpa Não, não é aqui, desculpa não Para você Será que tem um cachorro? Vamos escrever aqui dog Dog Já apareceu vários aqui Mario Mario tem Mario Não Minecraft Minecraft Vamos Eita galera Agora Eu sou Eu sou gostosão Eu sou chivão Ó Meu cabeção agora Meu inventário Tá aí Embaixo Galera, vou tirar teu pinch Meu Galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Galera Fiquem com Deus E até mais de tchau Falou Maravil Eu vou deixar isso Eu vou deixar isso